Abertura 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 Música Abertura 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 . Tala de Uba ao Barra, pensamento milenar, resistência da dor Bolsa o que vou apontar, a luz do luar, ao sol do tambor Como faziam meus ancestrais, bem antigos de voz Fez que nabou, no caminho elefante, conduzirão reis, ouro pra de diamantes Ao rodar a terra fez, voltado desde criança, na ponta da lança A história esqueceu de nossas leis A maré não vai levar, no teu colo e almoço, excelente senhorupá Sonho de um beijador, quando a luta foi semente, cantura de valor O suor da corrente, nessa terra germinou A maré não vai levar, no teu colo e almoço, excelente senhorupá Sonho de um beijador, quando a luta foi semente, cantura de valor O suor da corrente, nessa terra germinou Na gira, na gira, na gira de um orixá, no verso a beira-mar Irmão, te peço, amor Teu sangue não foi igual, no palco da libertação Te esperou, escute quem brilhou no firmamento Vitória e a glória dos leões Viva pensada em nossas tradições Aquela banal, a banda, onde abriguei meu salar A preta pele, a vaiona, memórias consagrou Na pele e as marcas do rievo, raza e sentimento Lugar de pará, que meu povo conquistou Filmo o canjereiro, toco o agrado, festa no aê, alma no ouro, a beija-flor é nossa voz, saber preto e sempre lutou por nós. Filmo o canjereiro, toco o agrado, festa no aê, alma no ouro, a beija-flor é nossa voz, saber preto e sempre lutou por nós. Oh, talha, talha de lupa-lupa, pensamento de lutar, resistência da dor, força o que confortar, a luz de no ar, ao som do que eu vou. O povo vazia os meus ancestrais, tem antigos iguais, desde o amor, o caminho elefante, todos virão vês, como brados e diamantes. A mulher é decadente, volta do beijo de raça, da ponta balança, a história esqueceu de nossa fé. A maré não vai levar do teu polo e a ouro, que esperança e ouro, a sonho de um beijador. Quando a luta foi ser verde, cantura de valor, sumó da poeira, essa terra serviu. A maré não vai levar do teu polo e a ouro, que esperança e ouro, que esperança e ouro, a sonho de um beijador. Quando a luta foi ser verde, cantura de valor, sumó da corrente, essa terra serviu. Na gira, na gira, na gira de um ouro já, no verso a beira-mar, que não te peça o valor. O que esperança e ouro, 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 que esperança e ouro. A ver da pele é a vaiona, memórias consagrou Na pele as marcas do tempo, raza, raiz, sentimento Lugar de par, liga no povo conquistou Filmo, canjeireiro, toco, adama, festa, no aê Amor, 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 a beija, amor, é nossa voz Saber preto e sempre lutou por nós Filmo, canjeireiro, toco, adama, festa, no aê Amor, 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 a beija, amor, é nossa voz Saber preto e sempre lutou por nós Filmo, canjeireiro, toco, adama, festa, no aê Amor, 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 a beija, amor, é nossa voz O saber preto e sempre lutou por nós O saber preto e sempre lutou por nós O saber preto e sempre lutou por nós Amor, 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 a beija, 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 Obrigado.